Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, muito bom dia, boa tarde. Dinheiro, como conseguir crédito mais fácil e seguro. Na revista, já é nova gata, você vai saber a respeito de Bruna Marquesinha. E mais, você vai saber a respeito da Miss Brasil 2010, Levalia, e da Sabrina Sassu, a respeito do conceito de si. Estas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site. Fique com uma notícia do site, proteja-teus-teus-teus.com.br Começa hoje, não perca, nas páginas 8, 17 e 18. Todo mundo tem um dia da sorte, é a promoção com o dia da sorte do seu jornal do dia. Pegue cartela como primeiro sombra, você pode ganhar um AP mobiliado e mais de 90 prêmios. Participe! Promoção do dia da sorte no seu jornal do dia. Como o rico gosta de jogar. O Jornal André Amorim começa agora. Estas são as notícias que você vai saber do ano mais, o Jornal André Amorim já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Hidra mais. Hidra mais. Hidra mais. Tchau, tchau. Quem quer um rareburger? E o telefone é o 021-2461-0. Sei, sei, sei. www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Minhas ovenas, ouem minha voz. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Vento Científica na Metropolitana AN1090, que é o resto do seu drive. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KiloR. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhardinha Nem. Na época da eleição, a prefeita de uma pequena cidade resolve se reeleger. Como o apelido dela é a Nem, ela pôs uma faixa com a seguinte frase. Nem fez, nem faz, nem fará. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal Gia de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Como conseguir crédito mais fácil e seguro. Guia do empréstimo dá dicas para quem precisa de financiamento. Saiba, entre as páginas 28 e 30 de O Dia, como evitar armadilhas. Aposentados e pensionistas têm mais vantagens. Nas páginas 40 e 41 de O Dia, veja as terapias e os cuidados para combater o câncer. Tratamento diferenciado por paciente aumenta a chance de sobrevivência. Entre as páginas 34 e 37 da Sessão País, Jorge Pisciani revela as alianças para eleições e alfineta os candidatos. Na coluna Tempo de Mulher, de Ana Paula Padrão, apresentadora titular de Jornal da Record, junto com o Sassfreita, né? Na coluna Tempo de Mulher, com Ana Paula Padrão, veja as dicas para armazenar e manter os calçados por mais tempo. Aliás, eu omiti uma informação. A professora Carla, de quem eu falei ontem, na edição do Jornal André Luiz, em 1840, a minha professora, que foi minha professora, a Carla, foi professora de inglês no IES da Penha e no Target de Omas. Não sei se ela continua lá, mas enfim. Vamos voltar às notícias. Nas páginas 64 e 65, na coluna de Léo Dias, deputado Romário, abre o jogo. Quem não gosta de ver uma gostosa? Eu gosto. Na revista Jáé, eu renasci, diz Miss. Após o acidente trágico, Débora Lira, Miss Brasil 2010, vesteja a vida e planeja o futuro. E ela foi, além de Miss Brasil, ela foi Miss Minas Gerais, de 2010. É verdade. Apesar de ela ser capixada, mas enfim. Ainda na revista Jáé, Conselho de Estrela. Sabrina Sato dá dicas para os aspirantes à fama do Big Brother. Ainda na Jáé, Nova Gata. Bruno Marquezine cresce e fala de virgindade. A belezinha daquele beijo, que teve a primeira vez na novela com o Fiuk, diz que espera o momento ideal. Vítimas de abuso sexuais por sacerdotes na Bélgica denunciaram ao Vaticano. As vítimas de pedofilia religiosa denunciaram em setembro ao Vaticano. Bélgica. Vítimas de pedofilia denunciaram ao Vaticano uma voz conjunta e maciça de protesto contra os abusos sexuais cometidos pela Igreja Católica. Se levantam na Bélgica para denunciar na próxima data, 16 de setembro de 2011. Quer dizer, se levantaram na Bélgica ao Vaticano, frente ao Tribunal de Primeira Instância de Gante, cidade natal da província de Flandes, entre brujas e bruxelas. Ressoam ecos que clamam justiça ao bastião da desordem, ilegalidade e intolerância do mundo, informam assim a notícia. As vítimas de abusos sexuais cometidos por religiosos na Bélgica apresentaram no dia 16 de setembro uma denúncia contra o Vaticano com o objetivo de constatar a responsabilidade seguida da Igreja, pedir que enfrente responsabilidade e exigir responsabilidade para os afetados. Informa-se que a denúncia vai contra os bispos e autoridades eclesiásticas responsáveis da Igreja Belga, assim como da Santa Sé, que de Santa só leva o nome. Já surgiu a voz de um colega católico, defensor da barbaia e seguramente cambiou na infame, senador, democrata e professor de direito canônico, Rick Thorfsky, já sentenciou que o processo tem poucas probabilidades de prosperar, em que está se baseando para a tal antecipada e segura afirmação. Não cabe dúvida que no poder político e, sem dúvida, econômico, que produz a desastrosa organização a quem obviamente defende. Estes processos já têm seus resultados. Anteriormente, por abuso sexual, foi tirado de seu cargo o bispo da diocese de Brujas, Roger Vangelove. Mais tarde, um tribunal belga declarou responsável civil por negligência ao cardeal primário do país, Gottfried Daniels, arcebispo de Malinas, Bruxelas, assim como ao arcebispo auxiliar de Bruxelas. A grande rameira lhe está acontecendo com uma estátua do sonho de Nabucodonosor. Não se cai ainda, mas os pés já estão em ruínas. Muito em breve, caia todo este andai. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Regina Martelli deixa a Globo após 16 anos. Patrícia Veiga substitui a editora na emissora. Com viagem marcada para a Ásia, Israel, Cabo Verde e Barcelona, Regina Martelli anunciou sua saída da Globo após 16 anos como editora de moda da emissora. Regina vai mergulhar no projeto de um livro, surgido por sua amiga Glorinha Calil, e avisa, não será um guia de moda. No lugar de Regina, entra Patrícia Veiga, editora de moda do Caderno Ela, veiculada aos sábados do jornal O Globo. Foi a própria Regina quem indicou a jornalista como sua sucessora. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, o novo visual de Neymar. O jornador publicou uma foto em que aparece com cabelo igual ao do cantor Gustavo Lino. Neymar adora no ver o visual. O próximo recano do Jornal Santos da seleção brasileira caiu no rosto público, e pode ser visto até em criança. Desta vez, o craque é o estilo Gustavo Lino. No Twitter, ele publicou uma foto em que aparece com visual igual ao do cantor, o ritmo Tchê 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 Tchê, na verdade, cujo nome de randeiro é balada. Estilo G, arroba, Gustavo, com destes, underline, Lima. Meu parceiro, escreveu. Muito obrigado e até amanhã, com mais Jornal André Amorim. Fui. 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 Vamos lá.